A Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão e Guerra Civil, foi travada entre 1861 a 1865, entre a União e os confederados. Sua causa principal foi a longa controvérsia sobre a escravidão. O conflito eclodiu em abril de 1861, quando as forças separatistas atacaram o Forte Sunter, na Carolina do Sul, pouco depois de Abraham Lincoln ter tomado posse como presidente dos Estados Unidos. Os legalistas da União no Norte, que também incluíam alguns estados geograficamente ocidentais e do Sul, proclamaram apoio à Constituição. Enfrentaram os secessionistas dos estados confederados do Sul, que defendiam os direitos dos estados em manter a escravidão. Em fevereiro de 1861, dos 34 estados do país, sete escravistas do Sul foram declarados por seus governos como segregados, criando-se os estados confederados da América, que organizaram uma rebelião contra o governo constitucional. Os confederados cresceram para abranger, pelo menos, a maioria dos territórios de 11 estados, e reivindicaram ainda Kentucky e Missouri por declarações de secessionistas que fugiam da autoridade da União, mas sem território ou população. Tiveram total representação no Congresso confederado durante a Guerra Civil. Os dois restantes, Delaware e Maryland, foram convidados a ingressar aos confederados, mas nada de substancial se desenvolveu devido à intervenção das tropas da União. Os estados confederados nunca foram reconhecidos diplomaticamente pelo governo dos Estados Unidos, ou por qualquer país estrangeiro. Os estados que permaneceram leais aos Estados Unidos eram conhecidos como União. A União e os confederados rapidamente recrutaram exércitos de voluntários, recorrendo também à conscrição para preencher as crescentes baixas. Combates intensos durante os quatro anos de guerra deixaram entre 620 mil a 750 mil pessoas mortas, que ainda é o maior número de baixas militares dos Estados Unidos entre todas as outras guerras combinadas que o país travou. Seu fim ocorreu em 9 de abril de 1865, quando o general confederado Robert E. Lee se rendeu ao general da União, Ulisses S. Grant, na Batalha de Apomatox-Corthouse. Generais confederados dos Estados do Sul seguiram o exemplo, com a última rendição em terra a ocorrer em 23 de junho. Grande parte da infraestrutura do Sul foi destruída, principalmente os sistemas de transporte. A confederação entrou em colapso e a escravidão foi abolida. Mais de 4 milhões de escravos negros foram libertados. Durante a era da reconstrução que se seguiu a guerra, a unidade nacional foi lentamente restaurada. O governo nacional expandiu seu poder e os direitos civis e políticos foram concedidos aos escravos negros libertados por meio de emendas à Constituição. A Guerra Civil Americana é um dos eventos mais estudados e escritos sobre a história dos Estados Unidos. Os motivos que levaram à guerra foi, nas eleições presidenciais de 1860, os republicanos, liderados por Abraham Lincoln, apoiaram a proibição da escravidão em todos os territórios dos Estados Unidos. Os Estados do Sul viam isso como uma violação de seus direitos constitucionais, como o primeiro passo em um grande plano republicano de abolir a escravidão. Os três candidatos para a União receberam em conjunto uma esmagadora maioria de 82% dos votos emitidos nacionalmente. Os votos do republicano Lincoln centrados no norte. Os votos do democrata Stephen A. Douglas foram distribuídos nacionalmente e os votos de John Bell da União Constitucional foram centrados no Tennessee. Kentucky, Kentucky e Virginia. O partido republicano dominante no norte garantiu uma maioria simples de votos populares e a maioria dos votos eleitorais a nível nacional. Assim, Lincoln foi eleito presidente constitucionalmente. Ele foi o primeiro candidato do partido republicano a ganhar a presidência. No entanto, antes de sua posse, sete Estados escravistas com economias baseadas em algodão declararam secessão e formaram os confederados. Os seis primeiros a declarar secessão tiveram as maiores proporções de escravos em suas populações, com uma média de 49%. Daqueles Estados cujas legislaturas resolveram se separar, os sete primeiros votaram com maiorias divididas pelos candidatos unionistas. Douglas e Bell. Geórgia com 51% e Louisiana com 55%, ou com minorias consideráveis para esses sindicalistas. Alabama com 46%, Mississippi com 40%, Flórida com 38%, Texas com 25% e também Carolina do Sul, que votaram no colégio eleitoral sem voto popular para presidente. Oito Estados escravistas restantes continuaram a rejeitar pedidos de secessão. O presidente democrata cessante, James Boo Hanan, e os novos republicanos rejeitaram a secessão como ilegal. O discurso de posse de Lincoln, em 4 de março de 1861, declarou que seu governo não iniciaria uma guerra civil. Falando diretamente aos Estados do Sul. Ele tentou acalmar seus medos de qualquer ameaça à escravidão, reafirmando. Não tenho nenhum propósito, direta ou indireta, nos Estados Unidos onde ela existe. Acredito que não tenho o direito legal de fazê-lo e não tenho inclinação para fazê-lo. Depois que as forças confederadas tomaram numerosos fortes federais dentro do território reivindicado pelos confederados. Os esforços de compromisso falharam e os dois lados se prepararam para a guerra. Os confederados supunham que os países europeus eram tão dependentes do King Cotton que eles interviriam. Mas nenhum o fez e nenhum reconheceu os novos Estados confederados da América. As causas da secessão eram complexas e têm sido controversas desde o início da guerra. Mas a maioria dos acadêmicos identifica a escravidão como uma causa central da guerra. James C. Bradford escreveu que a questão foi ainda mais complicada pelos revisionistas históricos, que tentaram oferecer uma variedade de razões para a guerra. A escravidão foi a fonte central da crescente tensão política na década de 1850. O Partido Republicano estava determinado a impedir qualquer propagação da escravidão. E muitos líderes do Sul ameaçavam a secessão se o candidato republicano Abraham Lincoln vencesse a eleição de 1860. Depois que Lincoln venceu, muitos líderes do Sul sentiram que a desunião era sua única opção, temendo que a perda de representação prejudicasse sua capacidade de promover atos e políticas para a escravidão. A economia do Sul quase entrou em colapso durante a guerra. Havia várias razões para isso. A severa deterioração do suprimento de alimentos, especialmente nas cidades, o fracasso das ferrovias do Sul, a perda de controle dos principais rios, a forragem dos exércitos do norte e a apreensão de animais e plantações pelos exércitos confederados. A maioria dos historiadores concorda que o bloqueio foi um fator importante para arruinar a economia confederada. No entanto, Wise argumenta que os corredores do bloqueio forneceram apenas uma tábua de salvação para permitir que Robert e Lee continuasse lutando por mais meses, graças a novos suprimentos de 400 mil rifles, chumbo, cobertores e botas que a economia doméstica não podia mais fornecer. Este vídeo é apenas um resumo. Claro, muitas outras coisas ficaram de fora. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine o canal para conhecer mais sobre guerras e outras coisas mais. Até a próxima!